E aí galera, eu vou fazer uma homenagem aqui para o meu parceiro no sítio Johnny, fechar para o fumbond aí, não é não Johnny? É o negócio que tá aí, ó, com as assagens de caca, demorou, mas tá fechado aqui no estúdio de dedo aí no bordo, junto com o meu irmão Alex aí, pra soltar. É nóis, hein, meu bagulho. Música Eu amo você!